Chiqui Pró Chiqui Pró De Fokin Me Corpo Venha cá, venha cá Ganshi C 17 Chiqui Pró E ninguém é superiwa conna Su mana con a me siga o salão Jahini chato A me gandipo Pertino oleno ali a tico A limita lia sorera me plow Andanga go say inigo go Teri a go mkeli a riwe go go Yeah Nega benfica na labadi O de gamma nega zanjama me gati 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 O de gamma wega wadi di Yo nega te shite manke O de gamma nega zanjama me gati 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 initialmente O da gamma na abbai O de gamma O de gamma Omm Amém. 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 Amém.